Fala aí, Sazenbox! A edição da TAG desse mês de outubro, gente, tá trazendo um assunto muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou o Muca e eu sou a Carla e vem viciar com a gente. Pessoal, chegou aqui a TAG, mais um mêsinho de TAG. Enquanto o Muca abre, já vai deixando aquele like pra nós. É importantíssimo e demais pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Se tu é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Pra quem não conhece, a TAG é um cubinho de livros. Tu vai receber todo mês por um precinho camarada. Realmente é um preço muito bom. Todo mês vem o inbox colecionável, o livro e vem o mimo, tá? Um mimo relacionado ao livro. Então é o que a gente tem aqui, TAG inéditos. Mas tem a TAG curadoria também. No quentinho tem um cuponzinho de desconto pra quem quiser utilizar, tá? Vocês vão ganhar um descontinho lá. E eu acho que tem item de indicação aqui dentro da box também. Ah, sim, teve uma indicação. Eu acho. Vamos colocar. Eu acho que tem. Não sei se vem nessa ou na próxima. Ou na próxima. Vamos colocar no ladinho, vamos conferir o que veio esse mês. Eu vou começar pelo mimo porque eu achei muito interessante, tá, gente? Olha só. O livro do mês vai levar você em uma jornada apaixonante através do tempo. E o mimo é o acompanhante perfeito dessa viagem. Então é que fala sobre dois personagens que consequentemente estão no livro e fazem parte, né? Eu acho que... Da LGBTQIA+. As personagens são duas mulheres? August e Johnny. Acho que são duas mulheres. Porque eu uso ali elas, né? Isso, elas, aham. Então aqui a gente tem uma necessaire. E temos aqui junto a bandeira, né? Com a representatividade aqui. Eu achei muito interessante. Necessaire vermelho de nylon. Achei linda. Linda, linda, linda. Achei bem interessante. E tem tudo a ver pelo que o livro apresenta, até pela capa, o box aqui, ó. Como viagens, né? Isso. Então ela diz ali que faz parte de uma viagem, né? Olha só que bonito. Aqui esse aqui. Eu vou deixar aqui no ladinho. E vamos tirar o livro aqui. Lembrando que a gente não sabe a história do livro, tá? Porque a gente acaba descobrindo... Ai, olha só que lindo. Que imagem. Que lindo esse daqui, ó. Bem bacana. Temos então duas personagens. Que provavelmente vão falar sobre essa diversidade. E eu já gostei. Acho que vai trazer uma história e tanto aí, né? Isso, com certeza. Deixa eu ver aqui. E até porque você vai pegar com essa pegada de viagens, né? Olha por dentro. Que bonito, eu não tinha reparado. Não tinha reparado se nos outros tem algum detalhe assim. Eu acho que não. Acho que sim. Será? Nossa. E olha só que bonito a cada setinha. Última parada, né? O nome do livro. Vamos ver se fala alguma coisa aqui dentro. Eu já tô curiosa pra ler. Eu acho que eu vou começar a ler esse livro. Olha só. Nos anos 1970. Uma história em que gays renascem em vez de morrer. Eu vou começar a ler esse livro. Vou iniciar com ele. Já foi uma... Atrativo. Me pegou bastante. É uma história em que desperta a curiosidade. A curiosidade, né? Adorei, gente. Sério. Pelo tema, né? Já foi algo que me atraiu. Gostei do mimo. A gente não teve aqui o livrinho de indicação. Provavelmente vai ser na próxima. Mas eu gostei. Achei atrativo. A ideia aqui de história. Gostei. Vou iniciar com ele. Vou querer. Quem já for fazer a leitura e quiser deixar a resenha aqui, gente, pode deixar nos comentários. A gente não se importa, tá? Pode deixar mesmo. Então, assim, gente. Vale a pena. Os livros da tag são muito bons. A qualidade deles, tá? Sempre são coloridos. Sempre vem casezinha. Na parede fica linda essa coleção. E lê histórias. Então, né? O pessoal que gosta bastante de leitura é uma boa dica. E um precinho muito em conta. A gente paga R$55,00 por mês junto com o frete, tá? Então, é uma assinatura muito válida mesmo. Deixa pra nós aquele like pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Se tu é novo por aqui, se inscreva. Ativa, senão, pra não perder nenhuma notificação. Segue a gente lá no Insta. Arroba meu vice inbox. E até a próxima box. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.